Conversando com Deus, Livro 2, Capítulo 5 No primeiro livro, o Senhor prometeu explicar no livro 2 uma longa lista de coisas mais amplas, como o tempo e o espaço, o amor e a guerra, o bem e o mal, e considerações geopolíticas planetárias da ordem mais elevada. Também prometeu explicar mais detalhadamente a experiência humana do sexo. Sim, eu prometi tudo isso. O livro 1 tratou das dúvidas mais pessoais de sua vida como indivíduo. O livro 2 trata da sua vida coletiva no planeta. O livro 3 conclui a trilogia com as maiores verdades, a cosmologia, todo o quadro, a jornada da alma. Juntos eles contêm meus melhores conselhos atuais e minhas informações sobre tudo, de amarrar os seus sapatos a compreender o seu universo. O Senhor disse tudo o que tinha a dizer sobre o tempo? Disse tudo o que você precisava saber. Não há um tempo. Todas as coisas existem simultaneamente. Todos os eventos ocorrem de uma vez. Este livro está sendo escrito e, enquanto isso, já está escrito. Já existe. De fato, é onde você está obtendo todas essas informações no livro, que já existe. Está meramente dando-lhe forma. É o que significa, antes mesmo de pedirem, eu já terei concedido. Todas essas informações sobre o tempo parecem bem interessantes, mas um tanto esotéricas. Podem ser aplicadas à vida real? Uma verdadeira compreensão do tempo lhe permite viver muito mais em paz dentro da sua realidade de relatividade, em que o tempo é experimentado como um movimento, um fluxo, em vez de uma constante. É você que se move, não o tempo. O tempo não tem movimento. Há apenas um momento. Em algum nível você compreende muito bem isso. É por esse motivo que, quando algo realmente magnífico ou significativo ocorre em sua vida, frequentemente diz que é como se o tempo tivesse parado. Ele para. E quando você também para, com frequência, experimenta um desses momentos que marcam a vida. Eu acho difícil acreditar nisso. Como pode ser possível? Sua ciência já o provou matematicamente. Foram criadas fórmulas que mostram que se você entrasse em uma nave espacial e voasse para longe suficientemente rápido, poderia voltar em direção à Terra e ver se levantando voo. Isso demonstra que o tempo não é um movimento, mas um campo, através do qual você se move. Nesse caso, na nave espacial Terra. Vocês dizem que são necessários 365 dias para completar um ano. Contudo, o que é um dia? Decidiram, a meu ver, arbitrariamente, que um dia é o tempo que a sua nave espacial leva para dar uma volta completa em seu eixo. Como sabem que essa volta é dada? Não podem senti-la movendo-se. Escolheram um ponto de referência nos céus. O Sol. Dizem que é preciso um dia inteiro para a parte da nave espacial em que estão, ficar de frente para o Sol, afastar-se dele e depois encará-lo de novo. Dividiram esse dia em 24 horas, mais uma vez arbitrariamente. Poderiam simplesmente ter dito 10 ou 73? Então dividiram cada hora em minutos. Disseram que cada unidade de hora continha 60 unidades menores chamadas de minutos e que a cada um deles continha 60 unidades diminutas chamadas de segundos. Um dia notaram que a Terra não só girava, como também voava. Viram que se movia através do espaço ao redor do Sol. Vocês calcularam cuidadosamente que eram necessárias 365 voltas da Terra para a própria Terra girar ao redor do Sol. Esse número de voltas na Terra chamaram de um ano. As coisas ficaram um pouco confusas quando vocês decidiram que queriam dividir um ano em unidades menores do que um ano, mas maiores do que um dia. Criaram a semana e o mês e conseguiram obter o mesmo número de meses em todos os anos, mas não o mesmo número de dias em todos os meses. Vocês não conseguiram encontrar um modo de dividir um número ímpar de dias, 365, por um número par de meses, 12. Por isso simplesmente decidiram que alguns meses continham mais dias do que os outros. Acharam que tinham de manter o 12 como o subdivisor anual, porque era o número dos ciclos lunares, pelos quais observavam sua Lua passando durante um ano. Para conciliar esses três eventos espaciais, as voltas ao redor do Sol, os giros da Terra em seu eixo e os ciclos lunares, vocês simplesmente ajustaram o número de dias em cada mês. Nem mesmo esse artifício resolveu todos os problemas, porque as suas invenções anteriores continuavam a criar um aumento de tempo, com o qual não sabiam o que fazer. Então também decidiram que ocasionalmente um ano teria de ter um dia inteiro a mais. Vocês o chamaram de ano bissexto. E acharam graça nisso. Mas de fato, vivem de acordo com essa construção. E então você acha minha explicação de tempo inacreditável? Com a mesma arbitrariedade, vocês criaram décadas e séculos, baseados curiosamente em múltiplos de 10 e não de 12, para medir melhor a passagem do tempo. Mas o que realmente fizeram foi apenas inventar um modo de medir os movimentos através do espaço. Assim vemos que não é o tempo que passa, mas os objetos que passam e giram em um campo estático que vocês chamam de espaço. O tempo é simplesmente o seu modo de contar movimentos. Os cientistas compreendem muito bem essa conexão, e por isso falam em termos de contínuo espaço-tempo. Seu doutor Einstein e outros perceberam que o tempo era uma construção mental, um conceito relacional, era o que era relativamente ao espaço que existia entre os objetos. Se o universo está se expandindo e está, então hoje é preciso mais tempo para a Terra dar uma volta ao redor do Sol, do que era preciso um bilhão de anos atrás. Há mais espaço para cobrir. Portanto, foram necessários mais minutos, horas, dias, semanas, meses, décadas e séculos para todos esses eventos cíclicos ocorrerem recentemente do que em 1492, quando um dia não é um dia, quando um ano não é um ano. Agora seus novos e altamente sofisticados instrumentos de cronometragem registram essa discrepância de tempo, e todos os anos os relógios de todo o mundo são ajustados para acomodar um universo que não para. É o que chamam de a hora de Greenwich. Einstein especulou que se não era o tempo que se movia, mas ele que se movia através do espaço em uma determinada velocidade, tudo o que tinha de fazer era alterar o tempo, era mudar a quantidade de espaço entre os objetos, ou a velocidade na qual se movia através do espaço de um objeto para outro. Essa era a sua teoria geral da relatividade, que aumentou a compreensão moderna da correlação entre tempo e espaço. Agora você pode começar a entender porque se fizer uma longa jornada através do espaço e voltar, pode ter envelhecido apenas 10 anos, enquanto seus amigos na Terra terão envelhecido 30. Quanto mais longe você vai, mais modifica o contínuo espaço-tempo, e diminui as suas chances quando volta de encontrar vivo na Terra quem estava lá quando partiu. Contudo, se em um tempo futuro, os cientistas da Terra descobrissem um modo de arremessar-se mais rápido, poderiam enganar o universo e ficar em sincronia com o tempo real na Terra, voltando para descobrir que havia-se passado o mesmo tempo na Terra que na nave espacial. Obviamente, se fosse possível mais propulsão, poder-se-ia voltar para a Terra antes de levantar voo. Isso quer dizer que o tempo na Terra passaria mais devagar que o tempo na nave espacial. Você poderia voltar em 10 dos seus anos e a Terra teria envelhecido apenas 4. Agora encontre uma dobra no tecido do espaço. Einstein e outros acreditavam que essas dobras existiam, e estavam certos, e está subitamente arremessado no espaço em um momento infinitesimal. Esse fenômeno tempo-espaço poderia literalmente fazê-lo voltar no tempo? A essa altura não deveria ser muito difícil perceber que o tempo só existe como uma construção da sua mente. Tudo o que já aconteceu e acontecerá está acontecendo agora. A capacidade de observá-lo depende apenas do seu ponto de vista, seu lugar no espaço. Se você estivesse em meu lugar, poderia ver tudo isso neste momento. Compreende? Uau! Estou começando a compreender. Em um nível teórico, sim. Ótimo! Eu lhe expliquei isso aqui muito simplesmente, para que até mesmo uma criança pudesse compreendê-lo. Pode não ser muito científico, mas produz uma boa compreensão. Neste exato momento, os objetos materiais estão limitados em termos de sua velocidade, mas não os imateriais. Meus pensamentos, minha alma, poderiam teoricamente mover-se através do espaço celeste em uma velocidade incrível. É isso, exatamente, e é o que frequentemente acontece em sonhos e outras experiências extra-corpóreas e psíquicas. Agora você compreende o déjà vu. Provavelmente esteve ali antes. Mas, se tudo já aconteceu, então eu não posso mudar o meu futuro. Isso é o destino? Não! Não acredite nessa ideia. Não é verdade. De fato, isso deveria beneficiá-lo e não prejudicá-lo. Você está sempre em um lugar de livre-arbítrio e plena escolha. Ser capaz de ver o futuro ou permitir que outros façam isso para você, deveria aumentar a sua capacidade de levar a vida que quer e não limitá-la. Como? Eu preciso de ajuda aqui. Se você vê um evento futuro ou experimenta algo de que não gosta, não deve escolhê-lo. Escolha novamente. Escolha outro. Mude o seu comportamento para evitar o resultado não desejado. Mas como posso evitar o que já aconteceu? Não aconteceu com você ainda. Você está em um lugar, no contínuo espaço-tempo, em que não tem consciência do acontecimento. Não sabe que ele aconteceu. Não se lembrou do seu futuro. Esse esquecimento é o segredo de todo o tempo. É o que lhe possibilita jogar o grande jogo da vida. Eu o explicarei depois. O que você não sabe não é assim. Como você não se lembra do seu futuro, ele não aconteceu para você ainda. Uma coisa só acontece quando é experimentada. Uma coisa só é experimentada quando é conhecida. Agora digamos que você foi abençoado com um vislumbre. Uma fração de segundo de conhecimento do seu futuro. O que aconteceu é que o seu espírito, sua parte imaterial, foi rapidamente para o outro lugar no contínuo espaço-tempo e trouxe de volta uma energia residual. Algumas imagens ou impressões do momento ou evento. Você pode sentir essas coisas. Ou às vezes, alguém que desenvolveu um dom metafísico pode sentir ou ver essas imagens ou energias que a cercam. Se você não gostar do que sente em relação ao seu futuro, evite-o. Simplesmente evite-o. Nesse instante, você muda a sua experiência e todos vocês dão um suspiro de alívio. Espere um minuto. Quem? Você deve saber. Agora está pronto para ouvir. Que existe em todos os níveis e os do contínuo espaço-tempo simultaneamente. Ou seja, sua alma sempre foi, sempre é e sempre será. Um mundo infinito. Amém. Eu existo em mais de um lugar? É claro que sim. Existe em todos os lugares e em todos os tempos. Há um eu no futuro e um eu no passado? Bem, o futuro e o passado não existem, como já expliquei. Mas empregando essas palavras como você as empregou, sim. Há mais de um de mim? Há apenas um de você. Mas você é muito maior do que imagina. Então, quando o eu que existe agora muda algo de que não gosta em seu futuro, o eu que existe no futuro não tem mais isso como parte da sua experiência? Basicamente sim. Todo mosaico muda, mas ele nunca perde a experiência que se proporcionou. Fica apenas aliviado e feliz por você não ter de passar por isso. Mas o eu no passado ainda tem de experimentar isso e por esse motivo caminha em sua direção? Em certo sentido, sim. Mas é claro que você pode ajudá-lo. Posso? É claro que sim. Em primeiro lugar, mudando o que você à sua frente experimentou, o você atrás pode nunca ter de experimentar. É com esse artifício que a sua alma evolui. Do mesmo modo, o você futuro obteve ajuda do seu próprio eu futuro, ajudando-o assim a evitar o que ele não evitou. Você compreendeu? Sim, e é fascinante. Mas agora eu tenho uma outra pergunta. E quanto às vidas passadas? Se eu sempre sou eu, no passado e futuro, como posso ter sido outra pessoa em uma vida passada? Você é um ser divino, capaz de ter mais de uma existência ao mesmo tempo e de dividir o seu eu em muitos eus diferentes que escolher. Pode ter a mesma vida repetidamente de modos diferentes, como já expliquei. E também pode ter vidas diferentes em tempos diferentes do contínuo. Portanto, enquanto está sendo você aqui e agora, também pode ser e foi outros eus em outros tempos e lugares. Puxa vida, isso fica cada vez mais complicado. Sim, e você de fato tocou somente na superfície aqui. Saiba apenas que é um ser de proporção divina que não conhece limitações. Uma parte de você está escolhendo conhecer-se como a sua identidade experimentada atualmente. Contudo, esse não é nem de longe o limite do seu ser, embora você ache que é. Por quê? Você deve achar que é ou não poderá fazer o que se propôs fazer nessa vida. E o que foi? O Senhor já me disse, mas diga-me de novo, aqui e agora. Você está usando toda a vida, todas, de muitas vidas para ser e decidir quem realmente é. Escolher e criar quem realmente é. experimentar e consumar a sua ideia atual sobre si mesmo. Está em um momento eterno de criação e satisfação do eu através do processo de expressão do eu. Atraiu as pessoas, os eventos e as circunstâncias de sua vida como ferramentas com as quais moldar a visão maior da visão melhor que já teve de si mesmo. Esse processo de criação e recriação é contínuo, interminável e ocorre em múltiplas camadas. Tudo está acontecendo agora e em muitos níveis. Em sua realidade linear, você vê a experiência como sendo do passado, do presente e do futuro. Imagina que tenha uma vida ou talvez muitas, mas certamente apenas uma de cada vez. Mas, e se não existisse o tempo? Então estaria tendo todas as suas vidas de uma vez. Você está, está vivendo esta vida, sua vida atualmente percebida em seu passado, seu presente e seu futuro. De uma vez só, já teve um estranho pressentimento sobre um evento futuro, tão forte que o fez evitá-lo? Em sua língua, você chama isso de premonição. Do meu ponto de vista, é simplesmente uma consciência que você subitamente tem de algo que apenas experimentou em seu futuro. Seu eu futuro está dizendo, ei, isso não foi divertido, não faça isso. Você também está vivendo outras vidas, o que chama de vidas passadas neste momento, embora se experimente como tendo sido em seu passado, se é que as experimenta, e isso também é aceitável. Seria muito difícil para você jogar esse maravilhoso jogo da vida se tivesse plena consciência do que está acontecendo. Nem mesmo essa descrição oferecida aqui pode proporcionar-lhe isso. Se pudesse, o jogo estaria terminado. O processo depende de o processo estar completo, ou seja, inclusive, da sua falta de consciência plena nesse estágio. então, bendiga o processo e aceite-o como a maior dádiva do mais bondoso criador. Aceite o processo e mova-se através dele com paz, sabedoria e alegria. Use o processo e transforme-o de algo que você suporta em algo que você usa como uma ferramenta da criação da experiência mais magnífica de todos os tempos, a satisfação do seu eu divino. Como? Qual é o melhor modo de fazer isso? Não desperdice os momentos preciosos, sua realidade atual, tentando descobrir todos os segredos da vida. Eles são segredos por um motivo. Conceda ao seu Deus benefício da dúvida. Use o seu momento atual para o objetivo mais elevado, a criação e expressão de quem realmente é. Decida quem é, quem deseja ser e então faça tudo que puder para ser isso. Use o que eu lhe disse sobre o tempo como uma estrutura dentro da sua compreensão limitada, sobre a qual colocar as construções da sua ideia mais nobre. Se você tiver uma impressão sobre o futuro, respeite-a. Se tiver uma ideia sobre uma vida passada, veja se ela lhe é útil. Não apenas a ignore. Acima de tudo, se souber um modo de criar, mostrar, expressar e experimentar o seu eu divino ainda mais gloriosamente aqui e agora use-o. E você saberá um modo porque pediu por ele. Produzir este livro é um sinal do seu pedido porque não poderia estar produzindo-o agora diante de seus olhos sem uma mente aberta, um coração aberto e uma alma que está pronta para saber. O mesmo é verdadeiro para aqueles que o estão lendo porque eles o criaram também. De que modo poderiam estar experimentando-o? Todos estão criando agora tudo o que está sendo experimentado. O que é outro modo de dizer que eu estou criando agora tudo o que está sendo experimentado porque eu sou todos. Está percebendo a simetria aqui? Está vendo a perfeição? está tudo contido em uma única verdade. Há apenas um de nós.